Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Não posso te dizer Você não apagou A limpeza de palavra de amor Dá seu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Que só tem Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Que só tem Volta pelo amor Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor Se não sou eu vai ser quem 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 O seu pai Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Já adotando um cachorro Já pegassei um do outro E não dá nem pra ligar Que os nossos pegs é de outro mundo Mas a gente já terminou de tudo A gente já vivou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser a sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já vivou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser a sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Já namorou o noivo Já morou junto ao lago Já conheci sua mãe O seu pai e seu avô Já adotando um cachorro Já pegassei um do outro E não dá nem pra ligar Que os nossos pegs é de outro mundo Mas a gente já terminou de tudo A gente já vivou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser a sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já vivou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser a sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida E até a próxima Não vai durar não, isso que eu acho Não vai durar não, isso é muita areia Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Quem é o cara do que as relações com o que sabe Wagner Araújo Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca, vai, troca Troca, troca Não vai durar não, isso que eu acho Não vai durar não, isso é muita areia Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Quem é o cara do que as relações com o que sabe Não vai durar não, isso que eu acho 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 Vai, troca, troca, troca Vai, troca, troca, troca Não vai durar não, isso que eu acho Não vai durar não, isso que eu acho Obrigado.